A atualização é obrigatória para todos os produtores com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda. O prazo para a atualização obrigatória de rebanhos começou em 1º de maio e segue até o dia 30 de junho. Portanto, é uma obrigação na busca do interesse comum dos paranaenses que todo detentor cumpra essa obrigação. E aí depois vai ser explicado de forma muito prática, pela internet, lá no sindicato rural credenciado, na prefeitura credenciada, no escritório da LAPAR, etc. Faça a declaração dos seus plantéis, dos seus rebanhos de animais de interesse econômico. O Paraná foi reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal, dia 27 de maio do ano passado, como área livre de febre aftosa sem vacinação. Como compromisso do Estado, há necessidade de se realizar o cadastro de todos os animais uma vez por ano, durante os meses de maio e junho. A atualização é de todas as espécies animais existentes na propriedade. É uma questão sanitária. Nos interessa saber onde estão e quantos são os animais, para que, de fato, tenhamos intervenções prontas, eficazes, etc., caso tenhamos algum recrudescimento de presença da enfermidade em nosso meio de novo. Aqueles que não cumprirem a exigência ficarão impedidos de obter a Guia de Trânsito Animal, documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos, além de multa. É dever do órgão sanitário fazer a notificação daqueles que, porventura, não venham a cumprir a sua obrigação. Acreditamos sempre que todos cumprirão de forma muito objetiva, muito clara, essa obrigação. Segundo a Gerência de Saúde Animal, existem 158 mil propriedades no Paraná e 192 mil explorações pecuárias, sendo que as principais espécies somam mais de 8 milhões de bovinos, mais de 6 milhões de suínos, 20 mil aviários, além de outros animais.